Como parte da programação da Jornada das Águas, o governo federal anuncia hoje na cidade de Luiz Correia, no Piauí, o plano estratégico para o desenvolvimento das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Parnaíba e também do projeto de integração do Rio São Francisco, com investimentos de 26 milhões de reais. E na última sexta-feira foram anunciados 280 milhões de reais para obras de segurança hídrica e desenvolvimento regional no Rio Grande do Norte. Também foram destinados recursos para a continuidade da barragem Oiticica e a abertura de editais para a construção de outras duas barragens no estado.